Bom dia Mais um dia de chuva Tem sido uns dias de invernais Aqui no Funchal Mas Para quem gosta de andar de moto Isto não assuste Nem tem por que assustar Bem Após 3.500 km Digamos que a rodagem está mais do que feita E eu tinha feito um vídeo inicialmente Em relação aos defeitos Ou coisas a melhorar Da moto Após os primeiros 1.000 km E Basicamente Vou Falar desses detalhes E ver se evoluíram, se melhoraram, se pioraram Se mantiveram Bem A questão da travagem Que eu tinha dito Que não era um problema Digamos que continua a não ser um problema Mas Mas Temos que ter atenção ao detalhe Obviamente que Contou os 1.500 km Digamos que a minha confiança com a moto Melhorou bastante Digamos que o ritmo É um pouco mais acelerado Mais vivo E obviamente pronto Dá para notar que Travamos um pouco mais a fundo Ou temos que travar um pouco mais a fundo Mas Há um detalhe que é importante E eu dei conta disso Que é Se por acaso Se por acaso Nós usamos o modo de condução Que onde O travão motor O engine braking É É menos ativo Digamos ao modo rain Ou ao modo standard Porque eu normalmente No modo user Uso o travão motor No máximo Eu gosto dessa sensação Gosto digamos Dessa ajuda Notamos Que se Vamos num ritmo Um pouco mais Mais vivo Notamos ali Que falta ali Em qualquer coisa Sobretudo Se Estamos a Passamos de uma moto Com duplo disco Não é Como é o meu caso Por isso Digamos que Para o que a moto está feita A travagem É suficiente Não é Mas Não vinha nada mal Um duplo disco Sobretudo Tendo em conta Que no caso Da 500X A nova versão Já traz duplo disco Não é Pronto A questão do problema Do Do ela às vezes Apagar Quando Quando aceleramos Não é Em andamento Está pendente De solucionar Não é Eu estou pendente Da chamada da onda Mas Digamos que Nunca mais tive esse problema Tive esse problema Duas vezes E nunca mais o tive Obviamente que Está por Está por O solucionar Quanto ao Arranque Ao ir abaixo Ao arrancar A frio Ou seja Arrancamos E ela vai abaixo Depois temos que Dar outra vez A ignição Nunca mais fez Nunca mais fez Há pessoas que dizem Que Após o primeiro serviço Isso Isso desapareceu Esse problema melhorou Mas eu sinceramente Não acredito Que tenha sido Apenas Pela troca de óleo Eu acredito Que tenha sido Mais pelo facto Do motor A sentar Digamos A rodagem Está feita E digamos Que esse Feitio Desapareceu E olhem Que agora Está muito mais frio Se a questão É o frio Ou fosse o frio E olha Agora está muito mais frio Do que estava antes E ela agora De manhã Arranca a primeira Normalmente Por isso Zero Zero problemas Seja como for Fica uma dica Porque eu também Estou a aprender Com a caixa DCT A frio A caixa DCT Pode ser um pouco Brusca Então se por acaso Vocês usam Ou gostam de usar A caixa no modo Sport Ou o modo User Tem algum tipo De configuração De motor Digamos De potência No máximo Onde o acelerador Fica mais sensível Eu aconselho Que de manhã Nos primeiros quilómetros A frio Usem o modo Standard Porque vão notar Menos brusquidão E depois Quando ela atinge A temperatura ideal Obviamente Não vão saber Qual é a temperatura ideal Porque a onda Não coloca um indicador De temperatura Mas pronto Quando rodarem Após uns quilómetros Colocam assim O modo de condução Que vocês gostam Neste caso Sport Ou User E vão notar Que já não existe Essa brusquidão A questão De que eu referi Nesse vídeo Dos potões Simplesmente Não tem solução Ou seja Isto não tem solução A única solução Para isto É É simplesmente Tentar Depois Limpar De uma maneira Mais Menos abrasiva Possível Não é Seja lá como Isso se faz Mas tendo em conta Que os potões São dessa maneira A nível de textura Pois Não há Não há muito a fazer Basicamente É É tentar Fazer com que Não fico Muito Muito sujo Mas vejam lá Como é que uma moto Como é que estes Põe Vou tentar ver Se consigo Se conseguem perceber As marcas Uma moto Com 3.500 km Vejam as marcas De sujidade No botão E eu uso luvas Não é Não sou provavelmente Um agricultor Não é Que vou com as mãos Cheias de terra Para 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 a moto Não é Digamos assim Mas pronto E se não há solução Não existirá solução Olha um valente O problema é depois Quando vai ao chão Os modos de condução Também é uma coisa Que simplesmente Não há solução Ou seja Esse detalhe Que para mim É muito chato Cada vez que eu ligo a moto Tenho que Colocar o meu modo de condução Pré-programado Neste caso o user E tenho que colocar a moto No modo manual Pronto Eu até aceitava Se ela estivesse sempre Pré-configurada No modo automático E uma pessoa Estivesse que colocar O modo manual Agora Os modos de condução Não aceito Ou seja Se existe um modo de condução Não é E existe esse modo de condução Configurável E ela Se ela é Apaga nesse modo de condução Configurável Ela devia Ao ligar Ligar nesse modo de condução Ou seja E não No modo standard De maneira A que nós Tínhamos que ir Fazer Buscar o modo user E pronto E tudo isso Mas pronto Basicamente Basicamente é isto Ah Esqueci Antes de acabar o vídeo A questão dos pneus Pronto Como podem ver O piso está molhado Tenho andado com o piso molhado Não tenho razões de queixo A seco A seco A molhado Não tenho razões de queixo Em relação a estes pneus Sempre fico A incógnita É da durabilidade Dos mesmos Não posso dizer Se são melhores Ou piores Que os Metzeler Mas estes De um lope Cumprem Seja no seco Seja no molhado Por isso Não tenho razões de queixo Obviamente existe um asterisco Eu aqui tenho piso molhado Mas as temperaturas Não são muito baixas O que Permite que o pneu Digamos Consiga ganhar Temperatura E obviamente Que o pneu Funciona melhor Com melhor Temperatura Não é? Pronto Eu não sei Se em climas Mais frios Onde É mais difícil O pneu Ganhar Temperatura Se Vem ao de cima Alguma fragilidade Ou alguma falta De aderência Destes pneus Não sei Mas Da minha parte Não tenho razões de queixo Sinceramente Não tenho razões de queixo E pronto E é isto Já tinha desejado Num outro vídeo Mas pronto Agora está mais próximo Da data Um bom Natal a todos E muita saúde Cuidem-se muito Deixem-se muito